Fala aí galera, boa noite, seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente está no mapa ProMods. ProMods é um mapa muito lindo. Vamos de Mercedão. Vamos com uma carga aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós estamos aqui em... Vamos lá. Roninx Valk. Homem difícil, hein? São 2.465 quilômetros. Provavelmente. Vamos fazer toda essa rota de uma vez só, né? É muito tempo dirigindo. Vamos fazer uma entrega. Ostroo Mazowiec. É isso aí. Os vão colocado. É isso aí. Acabei que eu ia ver aqui a carga aqui, ó. É diesel. É, carga é diesel. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora para a estrada. A gente está aqui nessa Mercedes. É, ó. Lindona, hein? Bonitona, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. se desafia aqui logo já essas estradinhas aqui ó aqui ó O que? Fica difícil você jogar com esse som, né? O do tubo do caminhão deixa, o motor do caminhão também vou diminuir um pouquinho. O do tubo do caminhão deixa, o motor do caminhão deixa, o motor do caminhão. Eita, tá derrapando ali, viu? 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 Eita, tá derrapando ali, 안녕하세요. Eita, tá derrapando ali, feel? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.